Quer conhecer uma galeria de arte maravilhosa? É arte própria, gente, aqui tem pra todos gostos. Uma galeria onde você possa adquirir, né? É verdade, possa comprar e possa pegar também, né? É verdade, ó, se você tem quarto infantil pra decorar, olha que arrasa essas telas, né? Muito legal, muito legal. Tem aqueles carrinhos que estão dentro das caixinhas. Se você quiser, você tem algum objeto que você gosta, você pode colocar dentro da caixinha também, né? Molduras, é uma hora cedo de molduras, você que tá com aquelas telas feias aí, né? Quer mudar a moldura, né? Se você gosta do quadro, tá com dó, vem pra cá, porta-retratos, telas, rostas. Nossa, é demais, gente. É uma hora cedo da galáxia. Espelhos, viu, também? Vem cá, quadros rústicos, vamos lá. Olha que arrasa essa, esse. Ai, que lindo. De galinha. Ai, eu adoro galinha. Gente, é lindo, fala a verdade. Esse aqui é R$ 59,00, tem infinidade. Essa loja aqui é Rua Turiaçu, R$ 1.259,00, ela abre no domingo. Tem na Cardoso, na Gabriel. A Loja Nova, Avenida Mostra, 175, o telefone é 3864 2971. Tem estacionamento na porta. Tem estacionamento, tem tudo que você vai curtir aqui. Bem que você vai adorar, é arte própria. Isso aí.